Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 183, sexta-feira, 25 de janeiro, Gabriela interrompe o beijo dizendo que não havia nenhum programado na cena. Luca e Mirella se olham por algum tempo. Poliana encontra a chuvis que Ruth fica furiosa, pensando que a menina o levou de propósito para a escola. De longe, Lorena e Mário assistem tudo. Raquel chama Mirella para conversar e conta que ela e Guilherme estão juntos. A amiga comemora e aproveita para contar que ela e Luca se beijaram. Yuri pergunta para Sophie como anda o grupo abandonados no altar. E Salvador escuta tudo, ficando curioso. Poliana explica para Ruth que chuvisco apareceu na escola sozinho, pois ela não o levou. Lorena entra na sala de Ruth e confessa tudo. Jefferson se atrasa para chegar à padaria e Durval e Vinícius se preocupam. Salvador vai até a reunião dos abandonados no altar e filma Sophie se apresentando. Poliana e Luísa encontram Sarah na sala e ela se autodesliga. Luísa acha que é um presente tecnológico de Sr. Pindleton para Poliana e manda Antônio devolvê-lo. Cassie assiste o vídeo de seu trabalho dançando em casa e percebe que o que Débora disse para desmotivá-la foi gravado. Em casa, João conta para Marcelo que Débora maltratou Poliana e Kessia e as expulsou da sala de dança. Salvador conta para Sophie que também foi abandonado no altar. Ela pede para que ele não conte sobre o grupo para ninguém da escola. Kessia fica em dúvida sobre o que fazer com o vídeo. Jefferson conta para Vinícius que está sendo ameaçado por rato e que abanhou por não aceitar entregar as chaves da padaria. Antônio desconfia que Sarah possa estar espionando a casa. Em casa, Sérgio e Joana ficam felizes com o sucesso do jogo Motonei. Antônio chega à casa de Pendleton para devolver o presente, que na verdade é Sarah. Vinícius vai até a casa de Branca para as aulas de informática e Mirella conta sobre o beijo entre ela e Luca. Luísa conta para Poliana que vai penhorar algumas joias para pagar uma conta importante. Rato conta para seus capangas que pretende assaltar a casa de Luísa. Jefferson ainda machucado se prepara para o primeiro dia de aula e Rato encontra de uniforme na rua, ameaçando-o novamente. Mirella, apaixonada por Luca, esbanja o bom humor em casa. Na escola, João conta para Kessia que para Marcelo, Débora negou tê-la maltratado. Kessia conta sobre o vídeo aos amigos e Filipe escuta tudo. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho